Olá pessoal, aqui é o Ferres. Tudo bom? Estou com essa cara um pouco de cansado, porque eu fiz um monte de coisa hoje. Meu Jesus, rapaz, como está difícil sobreviver. Cada vez você tem que fazer mais coisas para poder pagar o básico. Todos trabalhamos para o governo no final das contas. Então a gente tem esses boletos malditos. Como diz um amigo meu, eu não queria nem ser rico, queria só que não viesse mais boleto. Que os boletos não achassem o endereço de casa. Mas, choradeiras à parte, onde eu fui hoje, em todos os lugares que eu passei. Passei na Grow lá, para fazer o trabalho com o Denis, meu parceiro. Terminamos uma palestra ontem, 10 horas da noite, 10 e meia da noite. Cheguei aqui em casa meia-noite também, fazendo o correio de venda do livro. Fizemos uma venda bem legal no Bins ontem, certo? Museu da Imagem e do Som. Então a todo mundo que passou por lá, um salve, certo? Da hora para até 70% de mulheres ali, as meninas, professora, militante, gente de todas as quebradas. Tinha gente de vários lugares. Então, agradecimento de vocês terem colado. Agora também, por todo lugar que eu passei, o pessoal ficou perguntando do tal caso do Neymar. O que você acha do estupro, do possível estupro do Neymar? O que você acha do caso? O que você acha das mensagens que o cara exibiu, que a menina exibiu? Rapaziada, que nem eu falei lá, eu não gosto de futebol, tá ligado? Sou livre, sou livre, não gosto de futebol, não gosto de religião. Eu não gosto, entendeu? Não estou falando que você não teve o que gostar. Não venha depois aqui comentar aqui embaixo aqui, que você falou, porra, mas Deus é tudo, e Deus é pleno, e Deus... Para você pode ser, boa sorte, vai na sua caminhada, Deus te abençoe, entendeu? Mas eu estou falando a minha opinião. Não comece a pôr valor, juiz de valor, porque eu não estou pondo juiz de valor na sua religião, não. Mas não gosto de futebol, certo? Não gosto de futebol. E por que eu vou comentar de estupro do Neymar? Não gosto de estuprador, não gosto de possível estuprador, não gosto de futebol, não gosto de mimimi. Então, não vou comentar nada disso, porque eu também não estava na situação, certo? Ainda bem. Eu não procurei nada, não mandei mensagem para ninguém, não recebi mensagem de ninguém, não assisti jogo de ninguém. A minha filha fechou a porta ali, que ela está fazendo arroz, para a gente comer arroz. Seis e quarenta e nove da noite, vamos comer arroz. Né, Dani? Nós vamos comer arroz daqui a pouco. E fazer a mistura. Tem que olhar lá para não queimar a mistura. Esse vídeo não pode estender muito, senão vai queimar a minha mistura. Então, eu não vou comentar nada disso aí, porque eu também não gosto dele também, nunca gostei do jeito que ele se comunica. Acho que não é influência positiva para a molecada. E está aí, cada um colhe o que planta também. E se estivesse plantando outra coisa aí, cultural, algum projeto, alguma coisa, tinha colhido também. E esse país está precisando de tanto exemplo bom. Então, tinha que ter plantado coisa boa. A outra coisa também que o pessoal quer que comenta é do tal Demi C. Reaça. Porra, eu não curti o cara, não escutava o cara e não ouvia falar do cara quando o cara estava vivo. Por que eu vou comentar do cara quando o cara está morto? Certo? Então, que ele vá para o outro plano melhor do que ele viveu aí, e que possa dar exemplos melhores também do que deu. Agora, todo mundo falando da vida do cara, expondo a vida do cara. É um bagulho foda para ganhar views, para ganhar like, para ganhar isso e aquilo. Eu não conhecia a pessoa. Eu falo de quem? Falo do GOG, falo do Tristão do Gueto, falo do Inquérito, falo dos grupos que eu gosto. Beleza? Detentos do Rap, Facção Central, Eduardo, Cascão. Esses caras todos que eu gosto aí, o rap dos caras que eu gosto. Vou ficar falando, gastando energia de um cara que eu nem curto. Olha o nome do cara, MC Reaça. Se dá para fazer uma análise de letra do MC Reaça, não dá para fazer. Então, não vai rolar. Beleza, rapa? Vamos mandar um chefe para todos os professores aí que estão na batalha, na luta da educação, certo? Estão lutando aí para não ter esses cortes. Estão dando peso aí nas manifestações e na batalha do dia a dia aí pelo Insta, pelos stories, pelos Instagrams da vida, pelos Facebook e também nas escolas, que é onde está a realidade desses professores. Então, vou gastar energia positiva e mandar um abraço para todos esses profissionais aí. Beleza? Deixa eu ir lá, senão vai queimar minha mistura. E a gente volta no próximo vlog aí falando, quem sabe, de coisas mais positivas nesse país. Ou acompanhando essa novela que está aí desse jeito aí. acompanhando mais novela dos bolsominions aí, do seu Bolsonaro, que tem um filho lá que prefere pôr no Instagram a morte de um cara desse do que colocar a morte aí de um Alberto Cavalho, uma morte que teve aí no Rio de Janeiro, esse homicídio com 200 tiros que levou um pai de família embora, a morte da Marielle, isso ele não comenta, né? Mas ele comenta esse tipo de morte aí de um cara que quebrou a mandíbula de uma mina aí, de uma agressão, certo? Então, não precisamos também de ninguém mais vivo que quebre a mandíbula de uma menina mais, não. Essa é a realidade. Beleza, Rapa? Salve para vocês, dá uma curtida. Se você gostou, se você não gostou, dá um negativo aí. Mande seu comentário também e a gente volta amanhã com os assuntos mais da hora. Tamo junto.